Vé morador, se você quer assistir melhor o vídeo do crime, você tá no lugar certo E se você gosta do vídeo, não esquece de deixar o like e compartilhar com geral, hein Isso vai deixar nós muito forte Também me segue lá no Instagram, arroba General David Me marca você assistindo os vídeos lá que eu vou repostar, já é? Pra participar da gravação é muito simples, mano Entra no meu Discord, vai no chat inscrito, vai lá no fixado, copia o questionário E só responder que eu vou entrar em contato com vocês, já é? Ah, os caras passaram no rádio aqui, ó, brindado, lá na cara da merda Daqui é só remetente pra cima deles, filho Caô nenhum do brindado Vai, eu vou balançar essa porra, filho Tá porradão de 762, filha da puta Ah, manda subir, cara, eu vou subir, pô Sobe o caralho, fica ali, ó, paradinho São Paulo menos, amigo Ah, mas nem sabe onde nós tá, pô Caralho Alô, quem é, pô? Sou filho da puta Qual foi, mano? Tu de novo, mano? Tu de novo, mano? Mas tu achou que ia me matar, cuzão do caralho, ó Matou um amigo aqui, mas eu tô vivão e tô indo atrás de tu, hein, cuzão Ah, caô nenhum tu, viado Quer vir, pode vir mesmo Nós tá aqui mesmo te esperando, pô Entendeu? Hoje é Natal, pô Se tu quiser vir hoje, pode vir, mano Entendeu? Não ter medo de vocês, não, pô Tá maluco? Se eu tivesse medo de polícia, nem... Porra, nem bandido eu virava, viado Pegou a visão? Agora não fica com essas ameaças, não, mano Nós foi te buscar em casa, nós Vai de novo Que fuder, rapá É? Seu amiguinho foi pro colo do capeta, né? O próximo vai ser tu, pô Pode pegar essa visão aí O próximo é... Filha da puta, desligou, mano Vai das calinhas Salve, salve, patrão Ah, salve, salve, mano Qual foi desse mandado aí? Qual foi, mano? Vocês, cadê, cadê a rapaziada? Cadê o resto da rapaziada, mano? Ah, tá pela pista aí, patrão É? Vem saber se eu tava pensando com atenção aí Aí, meus amigos Tô na... Tô no... Depois aí, ó Vem o Latrel Vem o Mineiro Vem a Baby Vem todo mundo pra cá, mano Pra cá pontua, mano Já é, já é Qual foi, velho? Qual foi, mano? Vocês não iam matar o cara lá, mano? Ué? Nós chegou lá Desceu o maior bandão pra matar uma polícia lá, mano Pega a visão Respira, calma Posso contar já? Pode Ah, tá Aí a gente parou lá Pum, pum Trocou tiro Matamos dois Só que o último tava muito escondido, mano E o local... Não tinha local, pô Pra nós esconder direito Era só atrás do carro O carro já tava todo furado Aí nós pensou... Passou, Mineiro Passou, Mineiro Morreu dois Então um deles deve ser o cara Aí nós pegou e... Passou de novo Passou de novo, Mineiro Ah, continua aí, lá Pegue a visão? Não, continua aí Como é que... Aí, aí, troca Peguei a visão não, mano Peguei a visão não Fé, fé, Mineiro Ó, tinha três caras lá na viatura Na frente da casa do cara Aham Nós parou Pum, certinho Aí nós começou a trocar tiro Matamos dois Nós pensou que... Que o cara já tinha morrido Peguei a visão E o último tava, porra Trocando tiro pra caralho Aí baleou o carro todo Peguei a visão E não tinha local Pra nós ir, mais Avançar Se nós avançar Nós ia tomar Ia ficar de xereca lá Ah, então Ele falou que um morreu, mano Um amigo dele lá morreu O outro provavelmente Deve estar no hospital, mano Alguma coisa assim Porque nós começou a dar tiro Aí nós viu que um caiu Aí depois ficou os dois Nós pegou, baleou mais um E só ficou um lá trocando tiro Peguei a visão, mano Entendeu, mano Então esse bagulho Ele acabou de ligar pra mim aqui, branco O maluco acabou de ligar pra mim Ameaçando aí Puto, puto, puto da vida, mano Que... Que nós matou lá um amigo dele E sei o que Ele falou que ia vir aqui, mano Ah, é aquela mesma... Deixei de vir, sim Já deixou a rapaziada No palmeio no tudo, né Das calica Ainda, patrão? É esse bagulho mesmo, fô Pega a visão da blusa Que eu comprei ali da loja Nova Caralho, o que é isso? Gostou, né? Gostei mesmo Tu vai me emprestar ela agora Tu tá cheiroso? Claro Levanta, levanta Levanta Calma aí Ô, mineiro Cheira ele aqui, mineiro Eu não gosto O pai não fede, não Levanta, levanta Levanta o braço Levanta o braço Deixa eu ver Ah É de sona, filho Ah, tá cheiroso Tá cheiroso É o seguinte É o seguinte Falou Falou, senti cheiro Das calica Sai até de pé É É o seguinte Me presta essa blusa aí Ah, que isso, cara Pra quê, rapaz? Eu vou lá embaixo E agora falar com a Barbie Ela tá puta comigo, entendeu? Vou ganhar uns pontos com ela, pô Ah, caô Fala pro reto mesmo Eu vou chamar ela Pra passar o Natal com nós, pô Entendeu? Me deixa tirar ele aqui No cantinho, rapaz Tira aí, tira aí Aí, ô Não dá pra me ver pelado, não Sei que vocês vão se apaixonar É É pra tirar É só a camisa só, pô Né? Tá maluco? Não é a roupa, não É, pô Aí Calça aí Quero te comer O cara é Quero te comer não, latrão Aí o bagulho é o seguinte aqui, meus amigos Natal é hoje E dia de Natal nós faz geralmente o que, Brankly? Fala a tua Eu rasgo Ah, faz tudo, né? Come puta Ô Come puta não Faz festa Faz Churrasca aí Faz Baile Faz Rouba caminhão Ah É, rouba caminhão Ah Pra quem, Brankly? Pra quem? Pra mim ainda Ah, rouba caminhão pro morador, né? É É Então, papo Fala nisso, patrão Ah Você já olhou a geladeira do senhor lá? As carnes chegou pro churrasco Eu nem vi Mas aí é só pro nosso Não dá pro morador não Aí pega aqui, ó Sou fiado Já, já Vou Daqui a pouco eu vou descer e colocar lá Valeu, viado Depois eu te devolvo Lavadinha Não, pode ficar também essa merda Aí, ô Rapaziada Vocês aí O que foi, Brankly? Pera aí Andando com a camisa da Barbie Que que tem? Caraca, o que é? Não Preconceito? Ué Ah, eu tô sentindo Isso é preconceito Tô sentindo que a Barbie vai virar bandida Em breve vai ter a tropa da Barbie aí, filho Vai ter até que eu não Você fica quieto aí que você tá fedendo O bagulho é o seguinte aí, moça, amiga Passei a noite agarrado com a tua mãe É, passou cheiro pra mim Ah Calou, calou, calou Calou, calou, mano Calou, mano Calou, 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 porra Calou, porra Calou, 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 pera aí Porra Deixa a perda desse cara nosso não mato ele Hora de brincar, porra Respeitar a família dos amigos aí, mano Coas, se ele falou que tu Que tu tá fedendo das clicas Fala que ele tá com o cu sujo, mano Mas não fala da mãe do amigo não, mano O maluco não envolveu a família de ninguém não Então não envolve a família de ninguém não, mano Porra Caralho Vai descer todo mundo agora pra pegar Porra de caminhão aí Com cesta básica aí pra trazer pro morador, vai Todo mundo, porra Olha lá Vai ter que ficar esses caras aí, ó Vai Latreo, vai Latreo, tu também, porra Tô cansadão, viu Vai Latreo Porra, bora ver, meus amigos Já tá tudo certo pro churrasco Agora Não fica na minha frente não, senão vou dar um tiro Bem no sacário Só volta pra favela com a felicidade Dos moradores, hein, meus amigos É isso, é isso Porra Caralho Caralho Cuidado que o brindado tá na rua 2 Paradinho, sai pelo outro lado lá, já é Parra mesmo Ah, os caras tá de sacanagem, viu Branco Fala pra tu Aí Essa gestão aí, frouxa do caralho Frouxa, Branco Frouxa Porra Ultimamente, filho Eu só tô Mano, eu tô ficando sem voz Tô sem voz, mano Tanto gritar com os caras, mano Tá sem voz Tá sem voz Tá sem voz Porra nenhuma Falando sem voz Eu vou colocar a minha camisa que eu peguei com o lateral aqui E vou conversar com a minha gata lá embaixo Ai, ai, meu Branco Ai, ai Porra Tô apaixonado, pô Tô apaixonado Será, rapaziada, que eu tô apaixonado? Porra, não sei Ai, J.D. Tu colocou tudo aí, né Que ela gostou Ela não falou que E é, sei o que Mas ela gostou dos docinhos Ah, eu coloquei, né É, pô Colocou bastante, né Hum, eu coloquei bastante coisa aqui Pra porra, é Tu f... Ué, amor Qual é a visão? Visão ou das calica? É, tá, tá Visão, patrão É, visão Cadê o latrela, pô? O latrela desceu aí Foi lá chamou o general Ah, papo É pra vocês irem lá, né É Ah, entendeu Mas, ô, 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 mineiro Deixa eu perguntar um bagulho pra tu Vim mais cedo aqui no teu history Aham Esse tal do carro novo Pô Esse carro aí, mano Roubei Longe pra caralho, velho Daqui, mano Aí, porra Tava lá no reboque lá Lá dos carros Escolhi esse daí Roubei Aí trouxe Papo reto, viado Aham Viado, sabe o que eu tô achando? Ahn? Que tu roubou o carro da... Da Barbie, viado Ah, não é possível, mano Eu tenho quase certeza, cara Caralho E esse carro tá onde? Já foi pro desmanche, já? Pô, pior que ele vai daqui a pouco, mano Tá ali pra cima ali Cheio de tocado Que isso, mano Mas estragou ele, não, né? Não, não Tá lá de boa ainda, mano Ué, mano Desenrola esse carro pra mim, então Já é Já é? Fala o seguinte É... Ô, ô Dascalica Fica aqui Se o latro aparecer Fala que o mineiro foi pegar Um carro ali pra mim Já é, ô, patrão Se quiser que eu faça a boa contigo aí Pode descarrar pra ela aí Essa pageira preta aí Caralho Ela... Pô, eu vou nem te falar nada Qual é a roda dessa porra, viado? Caralho, meu Aí, mineiro Ah, reclama com o dono Roubei na pista Aí, ô, mineiro Eu vou estar ali na casa dela Aí, tu... Tu... Quando tu chegar ali Tu... Tu me chama já Mas não fala nada Oi? Por que que tu não fala Que ela é uma surpresa? Então, vou fazer uma surpresa pra ela Mas tu não fala lá, não Tu fala assim Ai, patrão A carga tá aí na frente aí Já é Já é? Bora lá, Jota Fazer uma surpresa Roubamos teu carro pra devolver É Caralho Deve tá achando que meus braços é de aço Pra ficar segurando essa porra aqui Pô, calma aí, pô Segura no portal aqui pra tu Vem, vem Segura essa... Vai, vai, vai Aí, barbie, barbie Dá licença... Dá licença Entra aí, entra, entra Parece espírito, meu irmão O Dado aí que abre uma porta Aparece do nada Você fica entrando a porta, cara Ia sair? Não, eu ia sair ali fora Pra não realizar a churrasqueira A churrasqueira? É, cara A gente veio pra minha mãe Eu ia só uma carninha pra mim Oi, sim A carninha eu gosto, hein Eu ia te chamar, Jota Ia me chamar também? Eu ia falar nada Eu, eu Trouxe pra você aqui Mais gulosemas Pra você ficar felizinho Você sabe que eu faço academia Não, pô, jamais Tô achando que um negócio desse aqui Vai te engordar Pô, tá maluco? Vai aumentar suas curvas Entendeu? Pra eu andar nas suas curvas todas Entendeu? Deixa eu colocar isso ali Você acha que você vai chegar aqui Vai falar as coisinhas? Acha que é assim, cara? Olha só minha roupa aqui, cara Eu ia falar isso agora, cara Da sua blusa Roupa da Barbie Gostou? Eu não vou vir, meu irmão Puta que pariu Eu não vou nem falar nada, Jota D Não, cara Sabe, sabe onde eu fui pegar Essa roupa aqui? Lá na zona oeste Cheio de miliciano lá Fui na lojinha lá Que tava vendendo Porra Cheguei lá Aí Não sei como os caras descobriu Caralho, olha o Jão, mano O Jão tá lá Lá vem uns meleca Pra cima de mim lá, mano Eu entrei na loja Deita, deita Todo mundo Deita, todo mundo E pacota minha camisa aí, mano Pacota aí, mano Aí já passei meu cartão lá, né Aproximação Aquelas coisas todas Saí da loja, como? Bó, 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 bó Entrei no carro Vim pra cá Foi uma viagem do caralho, tá? Pra chegar aqui Tudo isso pra pegar essa blusa aí Chegando ali no túnel ali, pô Os cana Encoste Viu o carro baleado Encosta, encosta Encosta é o cara Joguei pra cima Vira essa arma pra lá, cara Obrigada Joguei pra cima Joguei os cana pra cima Olha os cana que ficou em pé Começou a largar os pregos em mim Bó, 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 bó Aí eu deita Tava eu e... E o amigo, né? Eu deita, mano Deita, mano Aí, pô Os tiros passando Quebrando os vidros Todos os caralhos Aí chegamos aqui na favela Brindado Na rua 2 Quem? Embiquei na rua 2 O cara, qual é, patrão? Tem brindado, tem brindado Já dei um cavalo de pau votando Ré pra caralho Olha o brindado Bó, 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 bó No carro Por isso que eu ouvi os barulhos É, aí, pum Embarquei lá pela rua Lá de baixo Lá, mano Dei mó votão pela mata Entrei na mata Saí lá na rua Do mais novo Peguei a faixa de Gaza Peguei a rua 2 De novo E cheguei aqui em tua Nossa Foi muito difícil, né? Porra Meu Deus Pior Caraca, cara Coitado de você, né? Não, pior de tudo É que mais cedo Eu vi o Latra usando A mesma camisa É porque É porque o quê? Eu falei assim Quando eu falei assim Empacota, mano Empacota meus bagulhos Aí o cara Comecei a colocar Vários tamanhos A mesma camisa Vários tamanhos Que ali ele não sabia, né? Porque eu não cheguei a provar Eu falei Pô, mano Eu quero fazer uma homenagem Pra uma mulher Que eu tô afim Aí o vulgo dela É da Barbie Aí tem essa daqui Que é do filme Isso aí mesmo Aí eu comecei Empacotar vários Aí eu peguei Depois dos amigos, pô Entendeu? Pra que eu ter um montão É Agora eu já sei a quem eu puxei Cala o Cala o É É Entendeu? Aí assim Preferia não ter entendido Mas Entendi Mas foi Expliquei tudo Isso tudo aqui Pra te agradar, pô Entendeu? Eu quero saber Cadê meu presente Entendeu? Hoje é Natal Hoje é Natal Ano novo também Aí você quer presente também Não Eu quero O presente que eu quero É a sua presença No Natal da Da tropa Aqui do Do 5-7 Ele fala que o presente O que ele queria Era você empacotado Em presente Na cama Ai Jogador caro Você Meu filho É isso mesmo Entendeu? Você de lacinho Assim Tampando Sua Comissão de frente Aham Falo nada Mas papo reto Passar o Natal Com nós não Pra ficar aqui Em casa sozinha Então cara Eu vou pra casa Da minha família Entendeu? Eu vou pra casa Da minha família Igual eu te falei Minha chãs tava aqui Me chamaram Eu vou passar Natal lá Só que Conforme for de madrugada Eu passo lá em cima Pra falar com o JD É isso Madrugada? É cara Porque agora JD Olha Não sei se eu vou tá muito bem Das ideias não Que isso Já tá bem Vai passar lá pra ver Meu filho lá Que refrigerante Vou passar lá pra ver É refrigerante mesmo Você não pode beber álcool não Calma aí Ué mineiro Mineiro E aí Cadê a carga lá Acho que tem alguém Chamando ali fora Tá aqui Tá aqui já Tá aí já? Oxi Ai tem alguém aí fora Não chegou Disco voador Que foi latrão A carga tá aí fora? Que carga gente? Que que foi? Cadê? Cadê o mineiro Cadê o mineiro Cadê o mineiro A carga não tá aí não Tá não Tá sim Tá não Aonde cara? Cadê? Que que foi gente? Tá vindo Calma aí Calma aí Licença Pode vir Pode vir Pode vir Passa dos carros aí Passa dos carros aí Vê se tu consegue Ô Latré Vocês não tem que trabalhar não Cara Não é um negocinho Que eu trouxe pra você Vocês não vão ter que trabalhar não? Que foi? Repete aí Tem que trabalhar não? Pegar a carga do Não, não Não né? Focha essa música aí Porra É Então Da Barbie É Calma aí patrão Segura aí Já é Já é Tô segura na que Quando tiver pronto Vem aqui Mineiro Tô no suspense Cara Tô falando Tô falando Tô com os caras já Não, pô Não, pô Não é Fiz alguma coisa de errado? Não, não é nada Pô Porque assim Você Tem outro presente pra você Entendeu? Além de Já chegou o disco voador Que porra é isso que ele fala Que é disco voador Aí Mineiro Tá aí né É aí Ai da Barbie Falar um bagulho pra tu Tu fala Tudo pronto pra tu Tu falou pra mim Que o que? Roubaram teu carro né Aí o que acontece O Mineiro Que é de raça mesmo Ficou sabendo aí Pela fofoca das comunidades Que tinha roubado um carro Parecido com o teu Lá na favela Lá na Cidade Alta Complexo do Israel Foi não Mineiro? Foi mesmo? O Mineiro foi lá Trocou tiro com todo mundo E pegou o carro Papo reto O Mineiro? Com uma pistola Mineiro? Com duas munições Porra Entrou lá E matou nós E matou nós Entendeu? Quase Quase tu foi baleado Foi não Mineiro? Foi mesmo? Porra Acho que tava com colete Tacaram granada Na direção do amigo Aí o patrão Foi lá sozinho Resgatar ele Não foi não o patrão E ele saiu Sem o arroial Não Sem o ano É uma rápida Tipo de raça Entendeu? Treinado Eu que treinei Eu que treinei E eu que treinei o latreo O latreo treinei os caras Entendeu? É Eu falei É um ciclo Eu falei Pai Ele só sai de lá Com o carro da minha gata Aí cadê o carro? Meu carro tá aí? Tá ali Mentira gente Ele fez isso tudo Pra não trazer o carro? Ele é maluco? Eu sou louco? Ali Ele é louco? Ele é louco? Ele não é louco não Ai meu carro Olha lá Todo teu Qual é? Qual é? Qual é desse carro é? Qual é desse carro é? Dá tiro Calma 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 Porra Matou Caralho O amigo piscou O farol Caralho Quem foi que atirou Foi? Não se emocionou nada Claro que foi ele Que foi esse aqui Mede a porta Ai gente Muito obrigada Caralho De nada Caraca Meu carro Tá vendo aí Aí Gostei dessa atitude não Mano Nem sabe quem atirou no cara Não morreu por pouco Mano Porra Quase Caralho O cara desceu rápido Do carro É essa ideia foi de quem? Chega aí Chega aí Porra mano Olha isso Quase matou um amigo De graça É o seguinte aí Vocês aí Vai Desce todo mundo Vai 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 Desce todo mundo Vai pegar carga Bora 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 Vai porra Vai porra Vem 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 Todo mundo Porra Porra Tá bem aí Ou KL Caralho Porra Caralho Vambora Porra Tá vendo É só estresse Não tem um dia de paz Não Só estresse Tá vendo Essa ideia foi de quem? De pegar Meu carro Foi mesmo É tipo assim Ele falou assim Patrão Eu acho que eu vi O carro da Barbie Lá no CDA Mano Eu fui cadê Manda foto Que os caras lá postaram Aí quando eu fui ver Eu fui Meu irmão Monta uma tropa Ele falou assim Precisa de tropa não Eu faço isso pro senhor Natal Essas coisas Vai ser meu presente pro senhor Aí ele foi lá Quebrou tudo Foi Não JD Foi mesmo Carro bonito É igual a dona É porra Entendeu Mano que tu vai me levar Pra dar uma votinha É É Entendeu Queria tanto andar Nesse teto solar Queria tanto andar ali Agachado ali Te ajudar A acelerar E a frear Queria tanto É mesmo É Queria tanto Tu nem cabe ali Eu só fiquei Não cabe ali Pô Cala a boca Queria tanto Te ensinar Passar a marcha Mas eu já sei Passar a marcha Cara E por sinal Eu passo muito bem Tem um câmbio Lá em casa Que tá precisando Que isso Tá mais tranquila Comigo Mais ou menos É Tá bom Já não tem Fica conversando Com ela aí Tá Fica Fica amassando a fera Pra mim Tá Dá licença aí Vou resolver uns bagulho Aqui Tá bom Caralho Porra Quase matou Amiga ali A toa O puto com essas Atitudes De emocionado Os cria capacitado Bota bala pra comer Mas odeia ADA Não suporta TCP O moleque tá na pista De AK e G3zão D de menorzinho Sou comando vermelhão D de menorzinho Sou comando vermelhão Véi TC puta Para de peidar Pra tá no quadrado Pra nós trocar Nós é o trem bala Do homem Relíquia do paz Tropa do general De G3zá Catroval Tropa do general De G3zá Catroval Ai mozame É isso Quer ver quanto o pai é piloto Não, 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 não Nem brinca Nem brinca com isso aí Latral Tu vai bater nessa porra aí Aonde filho O pai não tá pilotando Confia tu não Confia tu não Tá maluco Vai matar mano Vai sair agora Para, para Latral Para com isso Latral Para com isso Véi Pelo amor de Deus Escuta Já tá no esquema lá Tá O amigo já tá Com o caminho abastecido Já Depois só vou desenrolar Uma grana pra ele É no mercadão aí Da doutra aí Pegou a visão Então nós vai lá O caminhãozinho Já tá na esquerda Já estacionado Já tá tudo no esquema Mas nós vai chegar Como? Tipo Pique assalto mesmo Entendeu? Já é Aí, aí Lá, aí Na esquerda Não, é Calma Tem que fazer um retorno ali Pô Joga aqui mesmo Joga, joga Joga pela contramão mesmo Caralho Caralho Tem que o Quem vai dirigir O caminhão lá, mano KL KL, tu dirige o caminhão, KL? Ih, dormiu Dormiu mesmo Oi Tu dirige o caminhão, KL? Caralho Acho que vai dar um piripaque Depois do sono Pô, Latrell Imbica aí, porra Sabe dirigir não, mano? Pô, alguém tem que dirigir Essa porra aí Do caminhão, pô Vai ser tu, KL? Porra, KL tá escaralhado Tá chapado no máximo Rapaz, ele tá drogadinho Tu então, hein, mineiro Tu consegue, né, mineiro Levar É, eu consigo Porra É, aquele caminhão ali, vió É, aquele dali mesmo Só vamos encostar lá Encosta lá, encosta lá Desce lá, encosta lá Vai, vai, vai Desce Calmou, calmou, porra Desce, porra Desce, desce, porra Desce, porra Desce, porra Desce, doidão Desce, caralho Desce, porra Vai, perdeu, perdeu, mano Vai, vai, vai Vai pra lá, pra trás da empresa Vai, vai Ó, os caras, os caras, viado É tipo, é, cara Vambora, vambora Entra, entra Vai, vai, mineiro Vai, mineiro Vai pra favela, mineiro Pra favela Já, já, já Vai, vai Vou largar tudo Vou largar o cabelo Bora, mineiro, caralho Acompanho Acompanho o mineiro Acompanho o mineiro Vai, vai, vai Vai ter acompanhando Vai ter acompanhando A viatura Tá indo lá atrás Tá vindo Tá vindo mesmo, viado Tá na direção deles, porra Caralho Eles tão dando em nós, hein, viado Porra, tem que ver Caralho Caralho, viado Caralho, viado O bagulho é nós fazer uma barricada aqui Descendo de bico, viado Descendo de fuzil Será? Eles tão muito lá Ai, ai, mineiro Escuta só Ei, ei, ei Eles enguiçam Vai indo, vai indo Eu vou indo, eu vou indo Calma aí, latrão Calma aí, latrão Cuidado comigo aqui, hein, porra Bora, bora Enguiçamos, enguiçamos, pô Bora, 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 bora Ficou enguiçado Ficou enguiçado lá, mano Estou fodido lá, mano Vai, 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 vai Vai, vai, vai Pra favela, pra favela Ai, meus amigos Estão vivos, meus amigos Fala, fala Fala no rádio aí, viado É óbvio, é óbvio Tamo indo, vi Samueles Caralho, filho Gostosinha, latrão Porra Tira fora não Mas vai ter que trocar o vidro Tá, latrão Daqui de trás Eu já desisti Já Eu tenho que começar a sair Com o tanque de guerra Com vocês É, papo reto Sai só com o carro blindado Agora Papo reto, viado Mas do jeito que vocês são Cupim de ferro Vai destruir Também Papo reto Duvido não, tá Será que eu alcanço o caminhão ainda? Alcanço? Eu subi na contra mão Eu subi na contra mão, filho Caralho Chegando aqui pra velajar, mano Chegando aqui pra velajar Tropa na pista É o bonde do Jão Se passar da barricada Vai escutar o montão O braquinho e o black belt Já passou a visão Vamos vingar a venenosa E acabar com os alemãs Bala nos alemão que tá com medo Tropa do Jão é o comando, vê Tom, piano, reta, PT, tiroteio Baiano de Glock vai te largar o dedo Virou ré na contenção Descarregando pente Rola treu de carro bicho Puxando a linha de frente Bota cara em nossos contos RG Comando vermelho RL até o fim É a tropa do JD Black belt e o branquinho É, fé, meus amigos É, patrão Ai, muita felicidade de ver vocês Vocês todos aqui, entendeu, mano? Chegando mais um fim de ano aí A gente Porra, durante esse ano aqui Nós perdeu vários Entendeu? Só não perdeu um que eu gostaria, né? Não, hoje Hoje não é dia pra isso não, mano Hoje é dia É, mano De ficar o coração limpo, mano Que hoje nós tá comemorando o quê? O nascimento de Jesus Cristo Pegou a visão, mano? Ainda, patrão E vamos fazer um brinde aqui Porque pra tristeza de todos A minha esquerda Eu continuo vivo Filha da puta Esse cara, né, mano? Qual é, rapaz? Ó, escuta Sem intriguinha, mano Hoje é bagulho de paz, mano Vaz o ruim Quebrar fácil Pegou a visão, mano, ó Eu tenho um PS5 aqui Pra cada um de vocês Pegou a visão? Ainda É, quem não tem, leva Quem tem, deixa aqui Que dá pra alguma Eu vou dar pra algum morador Que tá ali, ó Que era aquele iPhone 15 Que tá ali, ó Ah, o Quem tem, se quiser levar Também leva Porque às vezes Um só não armazena tanto jogo Não, dá pros moradores, mano Os moradores Vão falar comigo Entendeu, mano? Acho que tem HD externo, não, é? Ele acha que é Pobre Gaúlha É difícil falar aqui, viu, Barra É difícil Qualquer coisinha É sua família, cara É, mas tá bom Ah, eu tenho que dar tiro pra cima Pô, pô Os caras, entendeu? Os caras só escutam com tiro pra cima É, eles fizem que nem tá te ouvindo É Mas então, rapaziada Então, meus amigos O bagulho é o seguinte Os moradores mandam agradecer A tropa aí Que desceu pra pista aí Mais cedo aí Trouxe cesta básica Pra todo mundo aí Fez o Natal Da rapaziada aí Entendeu? Os moradores E aqueles piquem mesmo Vamos comemorar Que nós tá vivo Comemorar pelos amigos Que se for aí Dando a vida por nós Entendeu, mano? Que ele esteja com Deus Nesse exato momento Comemorando lá E esses piquem mesmo É isso Já já eu trago meu peru Pro chefe comer Entendeu? Caralho Não tem como Eu tô querendo conversar Um bagulho de Jesus Aqui Ah, mas vocês vão comer Pra ver ou pra comer? Ah, merda Aí, na moral Eu só tenho uma coisa Dizer pra vocês, mano Eu amo vocês De verdade De coração mesmo Entendeu, mano? Eu sei que eu posso Contar com vocês aí Por que for aí Vocês topam mesmo Sem pensar duas vezes Então É isso Vamos aproveitar Vamos aproveitar Que tá todo mundo aqui Chefe tá de coração mole Eu não tô devendo Mais carro nenhum pra ele Tá sim Tá sim Não tô, não Todo mundo é isso Todo mundo é isso Mas o tempo de carro Que o Latrão já perdeu esse ano Acho que já pagou já É aí, ó Caralho Não recebei nenhum Não, quero é meu carro, Latrão Você perdeu um lá No dia da praia Mas não era meu Era da tropa Não quero saber Mas enfim Eu ia te dar aquele carro Eu não consigo Se sentimentar com vocês Que vocês levam tudo por trás Entrei na brincadeira Mas esses bagulhos Meu irmãozinho Vamos pegar o... Aí, patrão Quando acabar aqui Lá atrás Tem churrasco pra nós É isso, pô Enquanto isso aqui Eu vou ali com a Barbie Que eu vou mostrar meu peru Pra ela ali Bora ali, Barbie Que isso Oh, oh Tu gosta, né? Que isso O peru que tá ali no forno, pô Chega aí, pô Fé, meus amigos Se você assistiu até aqui Já chega comentando aí Desejando feliz natal pra tropa aí Pegou a visão, meus irmãos? É aquele speak mesmo, hein, rapaziada? Deixa o like no vídeo Comenta pra caramba mesmo Compartilha com os amigos E pode marcar nós lá no link Se você assistir nesse episódio aqui Que eu vou repostar geral, hein?